Eu comprei uma conta no Block Man Go, sim, comprei uma conta, e basicamente ela é muito OP e super gemada. E aí que tá? Hoje eu vou fazer uma live stream às 8 horas da noite, e nessa live eu vou sortear a conta que eu comprei. E nesse vídeo já vou mostrar pra vocês como que é a conta, pra vocês ficarem babando já, cara. Mano, literalmente, cara, eu tô ficando maluco. Eu comprei uma conta, bom, já mudei o nick dela pra Pode Mudar o Nick, hein, então basicamente é isso. Cara, eu tô muito feliz de estar podendo fazer isso, dá o joinha aí que é muito importante, quem quer ganhar essa conta aqui. Porque hoje na live stream, às 8 da noite, não perca, vai ter o sorteio, cara, vai ser muito insano. Bom, vamos começar com ela aqui, tipo, mostrando os itens que ela tem aqui no Block Man Go em geral. Começa até aqui com os trajes únicos dela, né, galera? Não, dá um liga aqui, velho. Basicamente ela tem aquele do Gangster, que é muito zika, tem do Harry Potter também, que caraca, é muito insano, mano, meu Deus, velho. Ó, tem esse aqui também que eu acho muito massa, tem esse aqui que é engraçado, mas, mano, que da hora, velho. Ó, só isso aqui de Gangster já vale muito, né? Calma que isso aqui é só o básico do básico que tem na conta. Mano, dá o joinha. Ó, 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 a capinha zika do Pantana, que buga no emulador, né, cara? Mas depois a gente vai no Bajor e a gente vê. Acessórios que tem aqui na conta, galera, ó, ombreiras, tá ligado? Mano, as costas aqui, né, velho, nossa. Mano, a conta é muito rara, velho, cê é louco. Olha isso aqui, gente, tem de tudo na conta, tá ligado? Aqui os chapéuzinhos, pai, não sei o quê. Mano, tem coisa pra caramba, gente. Entramos aqui no Pé de Orze, mano, olha isso aqui, gente. Skin Gangster, pá. Aqui também nos tesouros tem alguma coisinha aqui pra galera aproveitar, né, mano, e tal. Muito fera, muito top. Ó, tem o passe de batalha desse mês aqui já comprado na conta, então você já vai ter esse pet aqui, mano, muito insano, tá ligado? Nos pets, basicamente, tem 5 pets aqui, né, galera, como vocês podem ver, mano, insano, cara. Efeito de espada aqui tem 3 efeitos aqui, insano também. 30 efeitos de flecha aqui, mano, é uma conta OP, cara. 23 pegadas aqui, gente, que isso, cara, é muito rica. Skin de bloco que você vai ter, né, o Capitão América, a Libélua. Na Madeira não tem nenhuma skin, na Endstone tem esse aqui, né, de Endstone. Na Obsidian tem esse aqui também, muito insano. O melhor de tudo, cara, nível 84 no total de runa. A conta é, basicamente, furru na level 3 também, tá, gente? Olha isso daqui, cara. Mano, é insana essa conta, cara. Não tenho o que falar, tipo, a gente pode tirar isso aqui, ó. Opa! Não é, não é, não é, galera. Falta um Shura level 3, cara. Mas tudo bem, tá ótimo, cara, tá ótimo. Falta um só. Vamos por, sei lá, o colheito aqui. Aqui, basicamente, nasce com tesoura e 12 gold, galera. Cê é louco, mano, muito insana. Bom, comenta aí o que vocês acharam da conta. Hoje, às 8 horas da noite, vai ter o sorteio dessa conta aqui. Mano, vai ser insano. Lica aí no joinha se você tá ansioso. Vai ter live stream jogando, dando G-Club e sorteando essa conta aqui super OP, cara. Comenta aqui o que vocês acharam da conta. É uma conta sensacional, cara. Eu vou sortear ela pra vocês hoje na live stream. Então não perca 8 horas da noite, hein? Ok, gente. Isso aqui é o Bad Years Blackman Go. E, mano, eu tenho uma pergunta pra vocês, assim, muito importante. Além de eu sortear essa conta aqui hoje em live e tudo mais, né, mano? Vai ser de graça, tá? Um sorteio. Basicamente, eu tava pensando aqui. Imagina se a gente rifasse uma conta gemada OP, cara. Cheia das runas, furrunas. E que é do Padre Nelson. Por 50 centavos, cara. Vocês comprariam, galera? Obviamente, né? Com os seus responsáveis, tudo, né? Pedir, autorização, pá, não sei o quê. Mano, eu tô muito pensando em, tipo assim, pegar minhas contas que eu tenho e rifar elas, tá ligado? Tipo... E aí, fazendo outras contas e outras contas e, mano... Vai lá, velho. Fica muito overpower. Então comentem o que vocês acham, galera. Eu super compraria, cara, sério. Imagina, sei lá, uma conta super OP com furruna tudo. Pessoal que gastou muita grana. Eu vou lá e, tipo, rifo por 50 centavos. Isso é algo incrível. Bom, vamos aqui, vamos ganhar isso aqui. Então comenta aí, mano. Vocês acham que vocês participariam disso, cara? Eu, com certeza, eu compraria, cara. Mano, tô no pique, no pique pra ganhar isso aqui, gente. Olha aqui o azul. E aí, azulzão, beleza? Ó, o verde aqui já não tem nem cama, mano. Verde aqui só tá existindo. Ué? Tô conseguindo bater nos caras, mano. Que parada louca é isso aqui. Agora tô conseguindo. What, mano? Caramba, eu não tô entendendo. É sério, galera. Eu não vejo a hora de voltar, tipo, a versão de PC, cara. Tá muito ruim isso aqui, cara. Jogar ele é uma porcaria, mano. Tenso, tá ligado? Tenso. Ó, ó lá. Ó o cara do azul aqui, ó. Eu vou quebrar a ilha dele. Tô nem aí. Folgado. Folgado esse maluco. Gente, deixa eu vir aqui. Boa. Ó, ó. Ui, ui, ui. Pera, 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 pera. Vai, explode. Explode tudo. Boa. 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 Mano do céu. Jogamos muito agora, velho. Bora lá. Pera aí, galera. Pera aí, pera aí, pera aí. Ih, morri. Obviamente, né? Que eu morri. Os caras tudo fortes, né, mano? Agora a gente só falta matar os players. Mas é isso, gente. Eu tô pensando mesmo, tipo assim, em levar a sério essas paradas de conta, né? Às vezes fazer sorteio. Às vezes fazer rifa. Acho que seria algo bem legal. Porque com a rifa dá pra gente criar outras contas e gemar as outras contas. E ir fazendo as paradas, tá ligado? Eu acho isso muito sensacional, cara. Então comenta aí o que vocês acham, mano. Acho que seria algo bem interessante, velho. Olá, vermelhos. Todo mundo junto aqui. Nossa, se tivesse um diamante fake aqui, cara, vocês já teriam mortos, velho. Sério, tipo, não ia dar nem graça pra vocês. Ixi, Maria, galera. Precisa de diamante fake, cara. Ah, eu não tenho nenhum diamante fake. Mas eu tenho aqui, tipo, um full gold garantido. Então eu vou vir aqui, vou equipar esse full gold aqui, galera. Boa. E agora eu vou ruxar. Com a espada do Susanoo, cara. Então acho que vai dar bom isso aqui, velho. Mas é o seguinte. Os caras do azul estão bem chatos, né? Então vamos lá, galera. Pera aí, a gente vem aqui. Ok, vamos lá. Levei um, né? Um já foi. Ok, o outro tá aqui, ó. Ó, ó. Ó, falou pros caras aqui também. Boa. Boa, 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 boa. Matei aqui também. Ok, tá. Falta levar então dois do azul, dois do verde e quatro do vermelho. Os vermelhos tá tudo na ilha lá, tudo junto, cara. Então o que eu vou fazer, galera? Eu vou vir aqui pros vermelhos, mano. Duro que os caras tá aqui. Psh, pô, velho. Cara da azul, ó, P tá lá na minha ilha. Isso vai ser um pouco tenso, um pouco preocupante, galera. Mas vamos lá. Bora, mano. Let's go, let's move, seus parceiros. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Bom, matamos aqui. Ok, tem outro cara aqui, ó. Olha, tem espinhos. Uau, hein, cara? Pena que não tancou, né, velho? Boa, beleza, galera. Vamos que vamos, mano. Tamo no pique do pique. 30 gold. Vou aproveitar aqui e comprar parapente. Vou comprar até o ovo de dragão, mano. Também vou comprar bota ninja. Ah, e outra coisa também, né, mano? Comprou uma espada aqui de gold, galera. Pelo menos pra gente ter, né? Vai que eu me bugo e tal, né, cara? É, agora a parada é só, tipo, eliminando a galera, tá ligado? Tipo, matando os players, velho. Não tem muito o que fazer agora, sabe? Ó, tem um verde ali em cima da proteção e o outro tá ali na ilha. Então, tipo, se a gente eliminar, já era. Nossa, falta 2-2-2, galera. Tipo, literalmente, mano. Que doideira, né? Beleza, a gente vem aqui. Ok. Olha o cara aqui, ó. E aí, mano? Suave? Sove na nave, parceiro? Sove na nave? Ok. Ele tem mais slime. Tá bom. Eu tenho bola de água aqui. Acho que eu consigo derrubar esse maluco, velho. Pera aí, galera. Bora. Vamos ver. Ok, derrubei. Nossa, que maluco cagado, velho. Tipo, por pouco, tá ligado? Por pouco. Eu acho que esse maluco não vai conseguir voltar. Pera aí, deixa eu vir aqui. Tá ali, ó. Ó, ganhei ovo de dragão, diamante. Boa, aí sim, perfeito, cara. Pera, galera. Vamos vir aqui, ó. Ganhei diamante. Então tá, vou colocar isso aqui. Boa. Ai, cara, chato, mano. Meu Deus, velho. Tá, deixa ele ali, cara. Pá, 8 esmeralda. Então, beleza. Compre isso aqui, isso aqui. E, ó, o cara da azul tá aqui, mano, ó. Tá aqui. Bora lá, gente. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Pô, cara, falaram que você tava dando trabalho aqui, né, velho? Então a gente veio conferir mesmo, né? Opa, ele tá mesmo, né? Cara, zica do pato anel, seu parceiro. Você tá louco. Meu amigo. Ok. Pera aí, pera aí, galera. Meu Deus do céu. Caraca. Mano do céu. O que que eu tô fazendo da minha vida aqui embaixo, velho? Meu parapente vai ter que ativar. Boa. Beleza. Ah, mano, o problema é eu tô usando a espada de diamante porque ela não tava funcionando. O quesito lá, né? A parada do sharpness que eu coloquei. Então, tipo, isso me ferrou um pouco, cara. Pra ser bem sério com vocês, galera. Bora, 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 bora. Pera. Boa, matei aqui. Tá. Já foi. Boa. Vamos passar daqui? Boa, galera. Bora, mano. Bora. Vamos ficar aqui quietinho. Falta aquele cara do azul que é muito apê. E eu vou aproveitar aqui também, mano. Eu vou comprar mais ovo de dragão, velho. Sério. Tô nem aí. Pô, cara. Não é ovo de dragão, querendo ou não. Nos deu, tipo, umas paradas muito insanas, gente. Muito insana mesmo, tá ligado? Tipo, deu diamante, cara. Isso é muito bom. Pera aí, gente. Vamos pegar esse cara aqui? Ok. Bora lá. Ele sabe jogar esse cara. Ele tem noção de game, mano. Pera aí. Bora, galera. Ok. Uh. Pera. A gente tá louca aqui, parceiro. Bora, 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 bora. Isso, deixa ele achar que me mata. Boa. Tá. Vamos pegar ele, gente. Bora, time. Bora, time. Bora, 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 bora. Pega esse maluco aí, cara. Pega esse cara aí. Nossa, tem que ter. É tenso, hein? Calma. Ok. 5 de HP. Matamos. Beleza. Ó o vermelho que tá ali. Ok, GGzinho. O vermelho tá aqui, ó. A gente vem aqui nele e tudo mais, mano. Vamos acabar com ele, tipo... Ué, fácil, né? Não, é fácil, simples, galera. Simples, easy, mano. GG, galera. 10 kills, 2 camas quebradas. E hoje, 8 horas da noite, live stream. Tortendo conta, mano, gemada. Aquela conta incrível. E também, dando G3. E também, jogando Block B Go.